Salve galera do pedal, hoje é dia de longão, iniciando aqui em Suzano com a galerinha aí animada tá aqui à esquerda o Tom, o Everton, amigo nosso, aqui à frente agora na direita aí o Matheus como vocês viram aí no início, 5 e 10 da manhã, aqui na direita tá o Alisson e ali na frente o nosso amigo Rodolfo nosso objetivo hoje é completar os 55 quilômetros do Caminho do Sal a gente vai fazer completo pegando lá da Estrada Velha de Santos até Taiasso Peba né, que fica em Mogi das Cruzes um dos nossos objetivos é desviar o máximo possível de asfalto, então a gente vai seguir uma rota alternativa que o Rodolfo conhece, a gente tá saindo de Suzano, então a gente vai pegar por trás, quem conhece aqui né, a gente vai pegar por trás do do Magic City e a gente sai lá em Rio Grande da Serra, tá, então acompanha o vídeo aí, a gente vai mostrando pra vocês aqui a gente ainda tá em Suzano, aqui é inevitável pra pegar o trecho que a gente vai pegar um atalho ali por trás do clube Magic City então a gente obrigatoriamente tem que pegar esse asfaltinho aqui vamos por trás aí não tinha trilhinha ali que você saia no Laguinha? Sim eles cavaram ali né, só não passar mesmo mas tem já um caminhozinho que dá pra você subir, passa os bairros, faz tempo que eu não passo aqui a última vez que eu passei aqui tava com você lembra uma vez que a gente subiu a Torre de Babel? faz tempo, pera foi, acho que foi mano não tem um, ah você tá filmando safado, dá esse galho aí, deixa, esse galho seco aí olha só, aí ó parece um velhinho ó, mano é fundo não parece um velhinho atravessando? nem parece pra aqui não não, cara é se fosse no fim do pedal ainda arriscaria né, me sujar mas bem no comecinho não tem um velhinho não tem um velhinho joga aí retomando esse é corajoso ele não tá com sua patilha não? não não ah, por isso boa tá um santo ó joga aí vamos ver sua sapatilha nova em Esplia vamos olha que bonito, vagalume na vagalume na lama opa, opa oa ae, cara é, pessoal, isso é atalho pra quem quer fugir do asfalto fugir das carretas passando zumbino no nosso ouvido então a tranquilidade do mato aí tem as suas dificuldades mas vale a pena aí o custo-benefício oh o lugar aqui é sensacional, pessoal ou é no meio da mata mesmo, o problema é que essas cavas de moto aí acaba atrapalhando um pouco, né, principalmente quando chove, então fica muito, fica muito, muita vala escorregadia, e aí você acaba não conseguindo desenvolver o pedal, né, você pode ver que tem 3, 4 cavas de moto, e aí dificulta o pedal, isso é o problema, se o pessoal da moto seguisse só numa cava, manteria o restante livre, né, pra gente conseguir passar, mas infelizmente o pessoal não pensa muito na gente aí nesse sentido, mas todo mundo tem o direito de fazer o esporte que gosta aí, mas só esse ponto negativo realmente. Nesse trecho aqui a gente já tá no município de Ribeirão Pires, então a gente já saiu de Suzano, cruzou divisa. Ó galera, segredo do Longão, é sempre tá colocando alguma coisa pra dentro, pelo menos de hora em hora, consumindo alguma fonte de energia. Então, vamos dando a paçoquinha aqui, então às vezes a gente quebra no pedal longo e não sabe porquê, mas é porque a gente fica muito tempo sem comer nada. Então a dica aí pra quem for fazer o pedal mais longo, sempre se alimentar e se hidratar muito bem. Beleza? Beleza? Caralho, olha, é a buzininha, buzininha camarada. Aqui a gente já tá na cidade de Rio Grande da Serra, então já é a terceira cidade aí que a gente tá passando nesse pedal. Comprei a bike. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Longão tem que comer, ó, ovinho. Não pode ficar sem comer no Longão, senão quebra galera, ó. Bora? Agora a gente já tá saindo de Rio Grande da Serra e indo pro território pertencente a São Bernardo do Campo. Então é a quarta cidade que a gente tá passando. E aí, Tchacão? E aí? Valeu? Ah, é da hora, hein? Nunca tinha feito aí. Dá pra lá. Não, é bom. Quebradinha, né? Dá até pra fazer só esse rolê e voltar pelo asfalto. A gente vai pra lá. Deve ter uns dois quilômetros. Infelizmente perdemos um soldado aí, nosso amigo Tom abortou a missão. Agora a gente tem esse trechinho aqui de cinco quilômetros mais ou menos. A gente tá entrando pra Estrada Velha de Santos. A famosa Estrada Velha, onde bastante gente treina. Muita gente do triatlon também treina por aqui. E é aonde começa o caminho do salto. Uma das coisas bem legais aqui da Estrada Velha de Santos é que como ela tem um fluxo grande de atletas, principalmente fim de semana, sempre tem fotógrafos que ficam tirando fotos aleatórias da galera e depois você pode comprar essas fotos, como essa que vocês estão vendo. A gente comprou de um desses fotógrafos. Então é bem bacana isso também pra você que pôde uma foto aí no pedal. Começando o caminho do sal, galera. Aqui é o começo. Agora são mais cinquenta e cinco quilômetros até Itaia Superba. Vambora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Pra quem não sabe, pessoal, o caminho do sal, ele é uma rota muito usada na época da colonização portuguesa. Então era usada pra trazer sal de Santos, principalmente, e era também uma rota clandestina pra não pagar impostos. O pessoal transportava pedras preciosas, café e vários outros tipos de produto e usava ela de forma clandestina na época do império. Agora a gente tá entrando aqui no único trecho que é asfalto, né, no caminho do sal. Esse trecho aqui saindo até Paranapiacaba. A gente vai aqui até a entrada de Paranapiacaba pelo asfalto. Opa! Chamou de lado! Ah, vocês não vão buscar? Bom, pessoal, botei uma pilha aqui no pessoal, porque o menino passou, mas é uma coisa não indicada pra quem tá fazendo um longão. O ideal é sempre manter um ritmo constante e se alimentar bem, como eu tô falando aí no decorrer do vídeo. É, aqui pessoal, chegando em Paranapiacaba, essa região que eles estão querendo fazer o porto seco. Então, vai impactar diretamente na questão turística da região, porque vai ser um volume muito grande de carreta, o caminhão carregando um container carregado e indo e voltando de Santos pra várias regiões de São Paulo. E vai impactar também na questão ambiental, né, porque automaticamente com a instalação desse porto seco também afeta as áreas de mananciais, a trechos preservados da Mata Atlântica, então, por isso que o pessoal tá fazendo um esforço muito grande pra barrar a liberação desse porto seco aqui em Paranapiacaba. Como vocês estão vendo aí no decorrer do vídeo, muita gente utiliza pessoal pra fazer track, pessoal de bike, a galera faz motocross também, pessoal do buggy. Então, é muita gente que usufrui dessa região. E a vila histórica de Paranapiacaba, ela vive graças a esse turismo. Então, se impactar e começar a ficar uma coisa inviável pra prática esportiva, automaticamente a gente vai estar matando a cidade de Paranapiacaba, só porque diminuindo o fluxo de turistas, consequentemente afeta diretamente o mercado local, né. E a gente sabe que isso não é bom pra economia da vila. Então, é a nossa batalha aí. Hashtag fora porto seco. Vamos levantar essa tag aí, todo mundo que você identifica com a causa. Todo mundo que é defensor aí do meio ambiente. Todo mundo que gosta de fazer prática de esportes que não afeta o meio ambiente. Então, é não ao porto seco. Percadinho aí pro pessoal do Governo do Estado, Governador João Dória. Porto seco não. Vamos preservar o caminho do salto. Vamos preservar o Paranapiacaba. Vamos preservar a nossa Mata Atlântica. E vamos preservar nossos mananciais. Para quem não sabe, o rio Pinheiros nasce aqui em Paranapiacaba. Então, é uma manancial importantíssima que corre o risco aí de ser afetada também com esse porto seco. Beleza? E vamos seguir. A gente está aqui praticamente metade do caminho. O que foi? A cobra. Cadê? Grande? Verdadeira fossa. Coral? Coral. Eu também lembro agora a verdadeira. Ela mata tudo. Será que alguém caiu? É essa aqui. Quem conhece sabe que é a subidinha mais cascuda que tem na região aqui. A gente já está chegando aí em Paranapiacaba. É a plaquinha do caminho do sal, da rota da madeira. E finalmente chegamos na vila. Paranapiacaba é uma vila que pertence à cidade de Santo André. Então, a gente já está aí na quarta cidade. A gente passou Suzano, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo e agora Santo André. Então, é a quinta cidade que a gente está passando. Saco vazio, não para em pé. Não, mano. Já choro mesmo. Começa o mesmo agulho de criança assim. Aqui a barrinha de cereal aqui. Capacete gelado da porra. É a carona que é a sua bica ou? Eu estou precisando, viu? Não é por nada não. Aí o ponto clássico de Paranapiacaba que é a bica d'água. Água geladinha diretamente da Serra do Mar. Então, a gente aproveita para preencher aí os camelbacks, as garrafinhas e seguir viagem no trecho final aí até Mogi das Cruzes. Tem KM? Beleza, mano. Nem sei, cara. Mais um soldado para a batalha aí, ó. Já que a gente teve uma baixa. Perdemos um, perdemos um e recuperamos o outro. Mano, não foi ninguém não, né? Não, o cara quebrou só. Mas ficou o ego só. Retomando a Minha do Sal. Saindo de Paranapiacaba. Para mim esse é o trecho mais legal do Caminho do Sal, né? Aquele primeiro trecho que a gente fez antes do Caminho do Sal também foi bem bacana. Mas esse aqui, saindo de Paranapiacaba, ele é bem bacana porque você está sempre no meio da mata, sempre a Mata Atlântica está no entorno. Então é bem gostoso mesmo, esse pedacinho. A gente já almoça sem prato. A comida é boa, hein? É. É, é. Caminho do Sal. Aqui uma plata lá atrás. É, é que melhor. A gente já comeu ali em Paranapiacaba. Ai meu Deus. A gente já comeu ali em Paranapiacaba. Não, melhor não né? Evitar problema. Vamos lá. Aqui a gente está se aproximando do vilarejo de Coatinga e pegando o último trecho final aí até Thayasupé. Boa, 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 boa. Ó, valeu, valeu. Acabou ali? Acabou, né? Boa. Missão cumprida. Valeu, mano. Valeu. É isso aí, galera. Caminho do Sal completo, finalizado. O menino bruto aí veio forte. Matheus, Alisson, Silmar, Rodolfo. Perdemos um soldado no caminho, mas faz parte. Salve para o nosso brother Tom. Na próxima ele vai estar mais treinado, aí ele finaliza aí com a gente. Então, quem acompanhou o vídeo aí, agora tem só mais um trechinho nosso aqui, que é uns 20KM até em casa. E a sensação de dever cumprido. Show. Valeu, galera. Like, se inscreve no canal. E até o próximo. Falou. Fui. Valeu, mano. Valeu. Fala, falou gato. Até mais. Fala, falou produção. Até o próximo. Tomou os eletrones. Falou, mano. Valeu, hein. Valeu, valeu, valeu. Valeu, cara. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, cara. Desculpa os caras aí, porque os caras são muito esportes, mano. Esportes? É. Ô, cara, hein, mano. Valeu, obrigado pela paciência. Valeu, mano. Foi uma brincadeira aí. Foi bom, foi bom. Objetivo concluído.